O Circo de Natal chegou a Espinho para animar a comunidade nesta quadra natalícia. As crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo viveram nestes últimos dias a magia do circo, num verdadeiro momento de festa e alegria. Promovido pelo município de Espinho entre os dias 12 e 16 de dezembro, estes alunos tiveram entradas gratuitas no espetáculo de Natal, protagonizado pelo Edi Sarkas, instalado temporariamente ao lado do Centro Multimeios de Espinho. O presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, e a vereadora da Educação, Maria Manuel Cruz, associaram-se a esta iniciativa e acompanharam os alunos na sessão matinal, agendada para esta quinta-feira, dia 15 de dezembro. Legenda Adriana Zanotto As sessões para o público em geral continuam até dia 8 de janeiro. Câmara Municipal de Espinho Associação Associação A CIDADE NO BRASIL